Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Docialidade. Estou na panela aqui com uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Vou fazer um caramelo para um bolo pudim. E nós vamos fazer nessa forma aqui, untada, de 24 cm de diâmetro. Então nós vamos fazer o caramelo primeiro, de tudo. Está quase dando ponto de caramelo, o nosso caramelo aqui na panela. Vocês podem ver. Quando atingir o ponto, nós vamos colocar no fundo da nossa forma. Desliguei, esse é o ponto que eu preciso do meu caramelo. Nem muito escuro, nem muito claro. Vamos colocar no fundo da nossa forma, o nosso caramelo. Só no fundo, tá gente? Não é para colocar nas laterais. Só no fundo. Está aí o nosso caramelo, no fundo da nossa forma. E vamos para os ingredientes do bolo primeiro. Vou passar para vocês todos os ingredientes. Eu tenho três ovos, três claras, três gemas. Um quarto de xícara de leite. Meia xícara de óleo, três quartos de xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó e uma xícara de farinha de trigo. Essa é a massa de um bolo base branco. Lembrando que as gemas e as claras são separadas, que eu vou bater as claras no início do preparo. Vamos colocar nossas claras na batedeira. São três claras. Nós vamos bater até ponto de pico firme. Velocidade máxima da batedeira, gente. Picos firmes. Vamos cá. Vamos lá. Vamos desligar aqui e deu o ponto, gente, ficou bem firme. Ficou no globo as claras, nós vamos separar num bau, tá? Aqui num bau, que ela vai fazer parte da nossa massa. Gente, é um bolo clássico, bem leve, uma massa de batedeira à base de óleo, que pode ficar na geladeira depois sem problemas nenhum, tá? Como é um bolo pudim, a gente consome ele frio, então pode ficar na geladeira tranquilamente. Claras reservadas à parte. Na primeira batedeira, nós vamos bater as gemas. O açúcar. Vamos bater ambas. Adicionar o óleo. E vamos bater eles até ficar bem clarificado. Após ter misturado bem essa mistura, a gente vai colocar farinha de trigo e leite. intercalados aos poucos, velocidade baixa. Você vai mesclando ambos aos poucos. E aí, com mais espátulas, a gente vai misturar aqui. Essa parte que tem farinha. E agora a gente vai bater um pouco a nossa massa aí, pra ficar bem emocionada, tá bom? Agora o segredo é a mistura à mão. Aqui já tá misturado os nossos ingredientes, ó. A gente vai agora misturar à mão, porque a gente não quer mais... A gente quer que o nosso bolso fique leve, né? Então aqui, ó. Eu vou misturar bem aqui, tirar esses grumos que ficam. É importante, esses grumos não podem ficar, né? A gente vai misturar bem na nossa massa. E vamos misturar as claras em neve. A gente vai colocar um terço da clara. Vamos misturar ele mais rápido. Lembrando, que é pra massa ir pegando o pão. Lembrando que bolos assim, tem que ter bastante cuidado pra não gerar glúten. Então, mistura leve é importantíssima. Agora eu vou colocar mais um outro dois terço. E vai misturar mediano agora. Porque a massa, ela vai se acostumando. Você consegue ter uma receita impecável. Incrível. Que vale super a pena fazer. Recomendo vocês fazerem esse bolo. E diga aí nos comentários se vocês acharam. É um bolo muito legal. Né? Ó, a gente vai misturando. Agora a última parte das claras. Um bolo que fica muito gostoso. Levinho a massa. A última parte das claras. Lembrando que tem que pegar sempre bem a lateral do bolo e o fundo. A gente vai misturando, agregando bem, ó. Nossas claras. A nossa massa fica leve, ó. O que é importante é ressaltar, né? Um bolo branco, bolo de bolo. E por último, eu vou colocar o fermento em pó. Fermento químico. Em pó. E misturar também de leve. Que ele é o último ingrediente a entrar. Agora vamos colocar na forma. O bolo, ele vem primeiro, tá? Do que o pudim. O mais pesado vai embaixo. O mais leve vai em cima. Agora vamos colocar a nossa massa do bolo. Ó. Colocando a nossa massa do bolo. Assim, ó. Por baixo, primeiro. E nós vamos fazer o pudim agora. Então, nós vamos bater os nossos ovos. Com o fuê mesmo, tá? Aqui eu tenho três ovos. Tá? Três ovos. A gente vai bater ele bem batido. Pra tirar aquele cheiro, né? De ovo. Que tudo que tem no nosso todinho. Não precisa ser liquidificador. Pode ser feito a mão, também. Esse também pode ser feito a mão. Tá? Então, aqui a gente vai bater bem os ovos. Certo? Pode ser que tem que deixar ele bem, ligeiramente batido. E vamos adicionar os demais ingredientes. Vamos pôr o leite condensado. Aqui, no caso, a gente vai colocando uma caixinha de leite condensado. Aquele clássico pudim, gente. Que é 3-1-1. Tá? Não é um pudim difícil. O clássico pudim. 3-1-1. Três ovos, um leite e um leite condensado. Sem erro, fácil de fazer. Vocês vão ver que interessante essa receita, gente. Acho muito legal o bolo pudim. É diferente. Fica gostoso. E... E é muito bacana. A própria caixinha aqui, de leite condensado, é a medida do leite. Eu vou estar usando uma caixinha de leite. E vamos misturar aqui o leite também. Então, isso é basicamente, esse é o nosso pudim. Tá? Mistura bem. Então, a massa bem homogenizada, né? Que é importantíssimo. Vai ter que misturar bem. Vamos colocar o nosso pudim. E ele ficará por cima de nosso bolo. Lembrando que, na hora de assar, vai virar ao contrário. O pudim vai para baixo e o bolo vai para cima. Vamos colocar em banho-maria. Água quente na nossa forma. Ele já começa a subir, mas quando for ao forno, ele vai separar bonitinho. Tempo de forno, uma hora e vinte e média. Bom, vamos para o resultado tal. Nosso bolo pudim saiu do forno. Olha que coisa mais linda que ele fica. Nós vamos desenformá-lo em um lindo prato de vidro. Eu escolhi esse que tem pérola de cristal, né? Tem vídeo dele no canal também, por sinal. Vocês podem ver. E vamos para desenformar o nosso bolo. Bolo pudim. Agora, no momento, geralmente virar bolo de pudim é tenso. Mas, não foi nesse caso, porque deu certíssimo. Uma quebradinha ali aqui, mas dá para resolver. Olha que coisa mais linda o bolo pudim. Vou mostrar para vocês a lateral. Essa é a lateral do nosso bolo, que é o que vocês vejam os detalhes. Aqui é o bolo e aqui é o pudim. De cima ele ficou assim, tá? Alguns ajustes a fazer. Acredito que vai dar mais brilho na calda e deixar um pouco mais tempo no fogo, tá? Mas a receita foi entregue, ó. Esse é um bolo pudim. Ele é assim mesmo, né? Então, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever. Farei um vídeo short mostrando o resultado dele. Tá bom? Eu vou deixar ele gelar agora, porque ele não está gelado, né? Ficar gelado fica mais gostoso. Beleza? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.